Não existe nenhuma explicação como é que um conjunto habitacional como este ficou paralisado desde 2011. Não é possível, porque no Brasil você tem gente que tem carro que não precisa de carro. Você tem gente que tem carro que não precisa de transporte. Você tem gente que tem casa que não precisa de casa. Mas você tem uma parte da população que não tem carro, que não tem casa e que não tem sequer dinheiro para pagar aluguel. É dessa gente que o governo tem que tratar. É dessa gente que o governo tem que cuidar. É por isso que eu não gosto de utilizar a palavra governar. Governar é uma coisa chique. E eu não quero governar, eu quero cuidar das pessoas que precisam ser cuidadas. Uma pessoa que tem um bom emprego, uma pessoa que ganha um bom salário, não precisa do governo. Não precisa do governo. Quem precisa do governo é o povo mais humilde desse país. É o povo que ao longo da história foi esquecido. É o povo que só é lembrado pelos políticos na época da eleição. Na época da eleição, o pobre é a coisa mais importante da face da terra. Na época da eleição, qualquer candidato xinga banqueiro. Qualquer candidato xinga empresário e fala bem do pobre. Mas na hora de governar, governa por empresário e governa por banqueiros e o pobre fica esquecido. É isso que acontece nesse país durante 500 anos. E é por isso que eu voltei e no primeiro mês eu refiz a medida provisória para recriar o Minha Casa Minha Vida, que foi o mais bem sucedido programa habitacional da história de 500 anos do Brasil. Foram mais de 4 milhões de casas contratadas e foram entregues muitos milhões de casas nesse país. E vocês sabem, o presidente da Caixa poderia ter falado aqui agora. Quem está recebendo essas casas não vai pagar nada. Não vai pagar nada. Porque é preciso que a gente tenha consciência de ajudar um pouco essa dona Ana que ganhou a casa. Essa mulher tem uma mãe com mal de alzaio. Essa mulher tem um filho com problema também. E tem um neto com problema. E é ela que cuida. E ganha 300 reais por mês. Se o Estado não ajudar, quem vai ajudar essa mulher? Não, e eu estou puta aqui, porque ela não deveria estar ganhando 300 reais do Bolsa Família. Eu vou saber por que ela está ganhando 300 reais. Ela deveria estar ganhando no mínimo 600 reais. Eu vou ver se aconteceu alguma coisa, Ana. Porque não é possível. Não é possível, gente. Eu tenho dito ao longo da minha história. Para cuidar dos pobres, a gente não governa com a cabeça. Para cuidar dos pobres, a gente governa com o coração. É o coração que tem que falar. Porque tem coisa que somente o coração obriga a gente a fazer. É preciso ter um pouco de sensibilidade nesse país. E comecei a ter um pouco de sensibilidade n» E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma